Música Bem-vindos a Mágica do Praspecial No programa de hoje eu vou falar sobre a Valkyria O terceiro encadernado da Valkyria E o segundo encadernado da Mulher-Aranha Aqui com a Carla Pacheco E aqui com o Jason Aaron nos roteiros E eu poderia falar que é uma saga São histórias ligadas a Rei das Trevas E até tem alguma coisa a ver Valkyria mais que Mulher-Aranha Mas elas são tão independentes As histórias elas caminham com as próprias pernas E uma ligação ou outra Que dá pra você ler só essas histórias aqui E se divertir muito bem Ok, Valkyria ela faz menção como se fosse um terceiro front O front, bem, a gente tinha o plano material O plano espiritual E aqui a gente tem o plano Pós-morte Da ligação com o Rei das Trevas Mas Superando Independente do que aconteça na saga Rei das Trevas Dá pra ler só essa história E eu vou começar com Valkyria Que tem uma publicação Irregular Não no sentido de qualidade Mas no sentido de publicação mesmo Nos Estados Unidos A Jane Foster Ela depois que perdeu o martelo do Thor O Jim Sam Voltou a ser o Thor A Jane Foster Ela ia morrer por causa do câncer Mas acabou sendo curada Se curando do câncer E virou a única Valkyria Depois que todas as Valkyrias morreram No final da Guerra dos Reinos Isso tudo com o Jason Aaron Aí a personagem Ela ganhou uma edição Uma série mensal Durou 10 edições Foi cancelada Aí ela ganhou essa minissérie King in Black Retorno das Valkyrias 1 a 4 São 4 edições Então Uma minissérie fechada E agora nos Estados Unidos Logo depois que termina essa Teve mais uma minissérie De 5 partes Não sei se vai ter continuidade ou não Se vai ter uma nova minissérie Outro título mensal Mas a personagem está sendo lançada Depois dessas 10 iniciais De minissérie em minissérie E eu vou dizer que Eu estou reclamando muito De Jason Aaron Em qualquer texto Que não seja o Thor Mas na Jane Foster Que é o mais próximo do Thor Atualmente que ele está trabalhando Ele sabe trabalhar legal Ele sabe desenvolver Uma história bem bacana Aqui a gente tem os roteiros É claro que ele está dividindo O roteiro com o Thor E as ilustrações da Nina Vakueva Com as cores da Tambra Bonvillan Bonvillan É um grupo de pessoas Que vem de toda parte do mundo Tem americano Grombeck Thoron Grombeck Deve ser de algum lugar Do norte da Europa Nina Vakueva Não sei Croácia talvez E Tambra Bonvillan Bonvillan pelo menos Tem cara de ser francês Ou belga Eu estou falando Da minha cabeça Não fui pesquisar De onde são esses autores Mas o nome Chama atenção Mas enfim Não quero falar sobre eles Eu quero falar sobre a história E aqui a gente tem Um roteiro Que como eu disse Eu gostei bastante Porque Bem Toda Essa minissérie Da Valkyria A gente vai acompanhar Um texto Bastante solene Ele não quer ser épico Ele não quer ser um texto De ação E De explosão A cada momento Embora A Jane Foster Esteja enfrentando Quase que um avatar Da própria morte Nessas quatro histórias Existe uma calma Uma Divindade Como se a Jane Foster Fosse muito mais poderosa E tivesse Um pleno conhecimento Sobre si mesmo Muito maior Que qualquer deus Que a gente veja Thor Hércules Ou mesmo Os deuses No universo DC Deuses como Odin No próprio universo Marvel Ele sempre tem Aquela fúria Dentro de si E a Jane Foster Ela tem uma calma Ela tem Como se fosse Um pleno conhecimento De tudo que está acontecendo Tem seus conflitos Mas ela é muito Bem resolvida E o que poderia até Gerar uma história chata Como se não tivesse Problema Como se não tivesse Dificuldade As dificuldades estão lá Mas a forma como ela reage É tão diferente Que me conquistou Eu me apaixono Cada vez mais Pela Pela Jane Foster Aqui a gente começa Com a personagem Levando o Sentinela Para o Valhalla Depois dele ter sido morto No Reino das Trevas No Rei das Trevas Na primeira edição Então não é spoiler Porque se for spoiler Eu já contei Faz alguns meses E no meio do caminho Ela encontra A carcaça Do Celestial Que foi morto Pelo Rei das Trevas Há muito E muito tempo Num passado Extremamente distante Onde a cabeça Depois ficou boiando No espaço E virou Aquela base Do Guardiões da Galáxia Que não é só do Guardiões Mas é o Luga Nenhum Enfim O resto do corpo Ele ficou nesse limbo Entre a morte E a vida E o Virou Quase que como Um avatar da morte Como eu tinha dito Porque A morte do Rei das Trevas A entidade Rei das Trevas Que é muito mais Do que o Kino Ela meio que Impregnou Nesse corpo Do Celestial E vem Pegando os mortos Que passam Por esse trajeto Se eu Bem A Valkyria Está levando A Jane Foster Está levando O Sentinela De um ponto a outro Nesse ponto a outro Nesse branco Nesse imenso nada Pode ser Que você encontra Essa carcaça E se você encontra Ela vai tentar Pegar aquela alma Para si E assim Exaurir completamente Para conseguir Abastecer A espada Do próprio Kino Então existe Então existe uma certa Ligação Bastante forte De um aproveitamento Da energia Da alma Das criaturas Que passam Por esse Nenhum lugar Para não chamar de lugar nenhum Mas desse Nenhum lugar Que também não é o limbo Que a gente tem Na mitologia Católica E nesse meio E nesse meio Tempo Aí a gente encontra A Jane Foster Ela finalmente Encontra Essa carcaça E vai enfrentar Sabendo que tem Almas lá dentro Que precisam ser levadas E nessa Dentro dessa carcaça A gente tem Outra valquíria Que também está presa Nesse lugar Há muito tempo Há tempos imemoriais Uma valquíria Que ainda está viva Que ela não está Não é apenas A alma dela Mas que ela ficou presa Quando estava fazendo A travessia E a antiga dona Do Jotunheim Que é aquele machado Que o Thor Acabou utilizando Por um tempo Quando ele não tinha mais O martelo dele E enfim A história vai se desenvolver A partir disso A gente vê Outras valquírias Valquírias que morreram Valquírias que deixaram De ser valquírias Como a mutante Aqui a Denimon Star Que é reconvocada Para participar Desse grupo E basicamente O que a gente tem No desenvolvimento Dessa história É a reconstituição Do grupo De valquírias Do grupo Dessas entidades Que fazem A travessia Do mundo dos vivos Para o mundo dos mortos Sabe que eu Gostei bastante Eu gostei Até porque O texto é bem desenvolvido A gente tem Como eu disse Não uma história Embora tenha ação De certa forma Mas o foco Não está na ação Está nessa reflexão Da própria Da protagonista Da personagem Da nessa calma Me surpreendeu muito Como ela É solene Acho que solene É a melhor palavra Para definir A Jenny Foster Diferente das outras Personagens Que ela acaba Se aliando A Jenny Foster Ela tem Esse tom Quase divino Ainda Bem interessante Bem legal A forma Como ela Reage E tem Essa ligação Com a morte Diferente De todos os personagens Principalmente Protagonistas Que eu já tenha visto Nos quadrinhos Enfim Uma minissérie Em quatro partes Eu gostei Valeu a pena Vou continuar comprando Tem mais uma minissérie Como eu disse Que aqui no Brasil Vai ser publicada Em uma edição só Eu não sei se vai continuar Nos Estados Unidos Mas dando continuidade Ao vídeo Vamos de Mulher Aranha Esse aqui é o volume 2 Como eu disse Da Carla Pacheco Tem os desenhos Do Peri Pérez Que estava desenhando Valkyria também Nos primeiros Nos primeiros números Quando ela estava fazendo A versão A versão Mensal Da revista Mensal E aqui a gente tem Está escrito Rei das Trevas Mas tem duas Uma historinha só Do Rei das Trevas Duas historinhas Que não faz Nenhuma Não tem nenhum impacto No desenvolvimento Da história No desenvolvimento Do background Que a gente tem Nesse arco Efetivamente O que acontece É que Nos últimos Aquela Pacheco Assumiu a Mulher Aranha Então Desde o número 1 Até o número 10 Praticamente A gente tem um arco Os primeiros Cinco números A Mulher Aranha A Jessica Deville Ela descobre Que ela Existe A mãe dela Foi ressuscitada Como um clone Depois Ela teve um irmão Esse irmão Tem uma filha A sobrinha dela E que os dois Estão morrendo Por causa De uma doença Que aconteceu Por causa Dos vários Testes Que eles Sofreram Que os pais Da Jessica Acabaram fazendo Nos filhos deles A Jessica Ela nunca Esteve próxima Da morte Por causa De uma mutação Que ela tinha Que foi desenvolvida Até pelos pais Porém Quando ela é Capturada Pelo irmão dela Para ser testada E tirar Essa capacidade De sobrevivência Para injetar Na filha dele Na sobrinha Da Jessica A personagem A Jessica Ela perdeu Essa capacidade Regenerativa O que acarretou Na morte Iminente Da personagem Ela sabe Que o filho Dela também Pode morrer Quando ele Atingir Numa idade X E aí ela Entra numa cruzada Para tentar descobrir Onde está A mãe dela E onde está O auto-evolucionário Que criou O clone da mãe Para conseguir Uma cura Tanto para a doença Dela Que agora Ela está morrendo Quanto para a doença Do filho E da sobrinha E aí Essas cinco edições A gente vai acompanhar isso Ela com a ajuda De alguns personagens Sem a ajuda De outros personagens Porque Ela começa a utilizar Um tipo de soro Que o próprio irmão Deu Mas é um soro Experimental Que está Gastando O corpo dela Mais Está tornando ela Mais forte Mas está deixando ela Mais raivosa E sem sentimentos Então ela Machuca as pessoas Tanto física Quanto psicologicamente Ao longo da história Tem Como eu disse Duas edições Envolvendo O rei das trevas Mas basicamente Ela batendo Em dragões Em dragões simbióticos Então Pela história mesmo Pelo desenvolvimento Narrativo É ignorável Pela ação é divertido Mas pelo desenvolvimento Narrativo É completamente Ignorável E aí a gente Vai ver O desenvolvimento Da personagem Tentando buscar Essa cura Aí reencontra Com o auto-evolucionário Reencontra Com uma vilã Que apareceu Que é tipo Uma personagem É uma Foi uma líder Da Hidra E agora está agindo Em causa própria Bem, enfim A Cala Pacheco Nessas dez primeiras edições Ela teve um trabalho Bastante difícil Na verdade De trabalhar Com todas as facetas E fazer uma síntese De tudo que é A Jessica Drill Desde a gente Da Hidra A espiã A super heroína A vingadora A mãe E agora Mais uma vez A super heroína Solitária Mas que tenta Proteger Os seus Os seus protegidos Seja O filho dela Quanto Os Amigo O parceiro Lá Que é o Porco Espinho E em dez edições E sem contar Que ela estava Sem dinheiro No início Dessas dez edições E nessas dez edições Ela consegue fazer Essa síntese E dá para perceber Um encerramento de ar Até eu achei Apressada As últimas A última parte Quando teve a resolução Finalmente Talvez se tivesse Uma ou duas edições A menos Do Rei das Trevas Desse para desenvolver Melhor E fiquei até com medo De ter sido cancelada A série Porém Eu já dei uma pesquisada E tem Aqui tem Das edições Seis a dez E a Cala Pacheco Continua Das edições Onze a vinte Pelo menos Tem solicitação Até o número vinte Que é lá para Fevereiro De dois mil e vinte e dois Então A personagem Continua A autora Continua A frente da personagem E provavelmente Nesse próximo ciclo Começando na edição Número onze A gente já tem A mudança De uniforme A Jessica Adriel Troca de uniforme Mais uma vez Volta para o seu Uniforme original Que eu volto a dizer Eu gosto daquele uniforme Mas eu gostei bastante Desse uniforme negro Que ela começou a utilizar E o uniforme que eu mais gosto dela É a fase dela Dela grávida Com a jaquetinha Com a moto dela De dois mil e quinze De qualquer forma Vamos ver Estou ansioso Para ver essa continuação E ver o que vai acontecer Com a personagem Enfim Gostei Valeu bastante a pena Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o shop Do press Facebook Me sigam no Instagram Na roupa Presto o gáudio Onde falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem também A Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu, amigos meus A gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas E vários outros programas São de certa forma Atemporais Porque a gente faz Recomendação de vários Quadrinhos Filmes e séries Que dá para assistir A qualquer momento Então entrem lá Spotify Anchorage Procurem Que vale bastante a pena Como eu disse Mulher-Aranha E Valkyria Comentem Que eu quero saber O que vocês estão achando Dessas publicações Até porque Mais uma vez São publicações Que eu não vejo Outras pessoas comentando E é isso Eu vou ficando por aqui Tem o link da Amazon também Qualquer compra Link da Amazon Ajuda muito o canal Essas duas revistas Elas são encontradas Na Amazon Às vezes em promoção Às vezes não Mas se vocês deixarem No carrinho Vão encontrar Com alguns 10, 15% Desconto de vez em quando É isso Eu vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos